Meus amores, bom dia, boa tarde, né? Porque acabou de dar meio dia, estamos cá nós, mais uma vez, mais um dia, pra glória de Deus, hoje é sexta-feira, e vamos fazer o que? Pintar algumas paredes dessa casa. As paredes da casa, elas estão, a moça que entregou, ela não pintou, mas não está tão suja, né? Na verdade, não está suja. A gente vai pintar só as que estão sujas, e as que eu quero dar algum destaque, né? Já vou mostrar a tinta pra vocês, da onde eu peguei a inspiração, onde vocês podem encontrar tudo certinho. Já temos torneira nova, e tanque novo, só que ainda não foi instalado, então deixa eu mostrar a torneira pra vocês, como mudou, gente. Olha como muda, um detalhe que faz toda a diferença, e peraí. Olha isso, gente. Como uma torneira faz diferença, né? Ó, essa torneira era daquelas da Lorenzetti, igual as que eu já tenho lá em casa, né? E aí eu tinha isso aqui, na verdade eu comprei ela, veio errada, aí eu comprei outra, aí eu falei pro Cleiton, deixa essa torneira aí, um dia ela vai servir pra alguma coisa. Já estava profetizando, né Brasil? E temos o quê? Um chão imundo de novo, e já temos tanque, nós temos um tanquinho, que vai estar ali naquele buraquinho, ele vai ficar menor, né, que o outro, pra nossa bichona entrar aqui. Gente, lavei esse piso ontem com o produto da Olimpax, lá da Ecovini, e nem ele tirou as mochas desse piso, vocês acreditam, gente? Tá muito encardido, não saiu. Lavei, esfreguei, esfreguei e não saiu, mas amém, né? Meu irmão já tá ali em cima, pra poder começar a pintar, né? Nós vamos pintar o meu quarto, e esse paredão da sala aqui todinho, ó, vocês podem ver que as outras paredes, elas estão limpinhas. Tá vendo? Aqui tá limpo também, mas aqui vai ter cortina, né? Então tranquilo. E aquela ali tá um pouquinho, assim, mais suja, mas eu vou dar uma limpadinha nela, porque aqui também vai outra cortina. Então não tem problema de estar sujinha, né? Agora essa aqui, tá vendo, ó? Ela tá bem sujinha, então a gente vai pintar ela. A cor que a gente escolheu foi essa aqui, ó, da Coral. Chama Lavanda Enevoada. Ela parece rosa aqui, ó, mas ela é um cinza com fundo rosado. Tá? Sim, gente, existe cinza hoje em dia de tudo, né? Então eu vou deixar na tela aí o nome pra vocês, tá? É Lavanda Enevoada, da Coral. É uma tinta que você tem que mandar preparar. Ela custa em média aí de R$85 a R$90 a latinha. Essa aqui, tá? Vou deixar o Instagram da loja que eu comprei, eles são maravilhosos, gente. Pensa numa loja incrível. Meu pai a vida inteira comprou tinta lá e eu tô comprando tinta agora, pensa? Uma delícia aquela loja. Então eu vou deixar o Instagram deles aí pra vocês. Então vai lá, fala, ó, vem da Carecora, a Carecora indicou vocês. Entendeu? Vai que rola um desconto, né? Não tô prometendo, né? Mas é isso. Meu irmão já começou, já subiu lá com a Karina. Aqui temos pouquíssimas bagunças. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Lembra do vídeo anterior? Tava uma bagunça, ó. Agora já está tudo livre. Ali eu comecei a trazer aqui a roupa do meu irmão, né? Que ele trocou de roupa. E aqui eu comecei a trazer algumas decoraçõezinhas. Trouxe uma TVzinha, que amanhã já vai instalar a internet e a TV. E é isso, gente. Deixa eu subir lá. Que bagunça tá tendo tudo quanto que eu canto aqui, né? Você vai seguindo, tem bagunça. Agora... Tá vendo? As paredes estão limpinhas, ó. A gente só vai dar um capricho ali. Aqui temos uma Karina ajudante. Fala oi, irmão. Olá, tá bom? Ó, tá vendo, gente? Tá bem suja essa aqui, ó. Essa... A gente vai pintar todo o quarto daquele tom. Eu achei lindo esse tom aqui. E essa parede aqui nem tá tão suja. Mas a gente vai tampar aqueles buraquinhos. E eu não tenho essa tinta que tá pintada aqui. Na verdade, eu nem sei que cor que é. Então, vai sobrar que a gente vai pintar tudo mesmo. Né? E ele já tá preparando ali. E é isso, gente. Quando ele começar a pintar, aí eu mostro pra vocês. Ah, esqueci de falar. Deixa eu aparecer. Essa tinta não foi nem o que achei lá no catálogozinho, não. Gente, porque é um catálogo da Coral desse tamanho, né? Com várias coreszinhas, você fica maluco. É, eu peguei referência no canal da Ariel Martins. Vou deixar o Instagram dela aqui, gente. Ela é maravilhosa. Ela mudou pra uma casa incrível. E ela compartilhou muito passo a passo, assim, o que ela fez. Eu misturei bastante ideias dela. Eu achei o gosto dela, assim, incrível. E aí ela pintou a casa dela com essa cor. E eu achei, assim, maravilhosa, né? Porque quando você vai olhar aquele catálogo, é tanta cor. E às vezes você não tem noção. E olhando na parede, fica mais fácil, né? Então, dando crédito, foi dela que eu peguei a inspiração pra comprar essa tinta. E ele vai pintar aqui, né? E eu acho que enquanto ele pinta, Se eu não for útil aqui pra ele, Eu acho que eu já vou adiantando eu lavar no banheiro. Porque amanhã é sábado e vai ficar faltando uma semana só pra mudança. E aí essa semana vão desmontar os móveis lá, né? Eu guardo roupa das crianças, tá? Então eu acho que eu vou ficar mais lá em casa. Então, tudo que eu puder adiantar hoje aqui e amanhã, pra semana que vem, Eu vou calar e trazer mais coisas. Então, bora! Bom, gente, enquanto o meu irmão vai limpando lá, Eu vou encarar esse bichão aqui. Não vou trocar essa tampa, gente, porque ela tá novinha. Não tem necessidade. Já joguei quase um litro de cloro ali, né? Vou usar ela mesmo. Até que não tá tão, tão, tão sujo. Mas o box, mas eu vi que tá uma sujeirinha leve, sabe? Uma sujeirinha soltinha. Então, vamos encarar, porque faxina, assim, pra mudar é delicioso, né, gente? Uma delícia. Então, bora encarar. Então, bora encarar. Como eu tô lavando com o sapólio, tem que já enxergar, pra ficar branco. Como ele tá bem sujinho, eu preferir lavar com o sapólio, Mas no dia a dia eu costumo usar o all box. Só que acho que pra sujeira de hoje, legal é o sapólio. Então, bora. Tô meio banho. Terceiro que eu troquei de short, né? Como eu tô mexendo com o cloro, Ninguém merece tragar meu shortzinho, né? Mas tá bom. A alegria total. Tchau. 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 Gente, por este banheiro, orava eu, banho, até li, é banheiro, olha isso, primeiro com box enorme, né, o meu era metadinha, e eu tomo banho geralmente com o Arthur, né, então a gente ficava apertadinho, então já é maior. Olha a diferença desse box, que um lado é um pouco mais escuro que o outro, tá vendo, ó, tá limpo, tá gente, parece que não mais tá, e eu acho que quebrou, deve ter quebrado, e na hora de repor não acharam da mesma cor, e olha isso, tem ralo do lado de cá, gente, lá no meu banheiro não tem ralo, é um sacrifício pra secar aquele banheiro, dá uma tristeza lavar ele, e outra coisa, olha isso, sentiu, sentiu, sentiu? Gente, o rodo passa ali, vocês tem noção de o quanto isso faz diferença pra dona de casa, cara? Esse pedreiro que fez essa casa, ele tinha mãe, ele devia ter mãe, ele devia ter irmã, sabe assim? E olha que bem que são, primeiro que a caída do banheiro é ótima, né, pra aqui pro ralo, então, top. E segundo que tem ralo, e aí, gente, só que o problema é que ali é o laminado, né, então tem que tomar muito cuidado pra não sair água ali pra fora. Mas fora isso, Brasil, tem ralo no meu banheiro, e o rodo passa, agora vou secar, ó, tá tudo branquinho, vaso branquinho, tudo lindo, gente, tudo limpinho, já está usável. Na verdade, foi aquela faxinona geral, né, mas no dia a dia que eu vou dar um trato melhor nesse box, quando tiver o chuveirinho, né, porque tá sem chuveiro, a gente vai colocar o chuveiro, aí fica mais fácil até pra lavar, né, ali. Mas já deu aquele trato de tipo, agora eu posso tomar banho no meu banheiro, entendeu? Agora eu vou secar, depois eu mostro o resultado final pra vocês. Pronto, pessoal, já temos um banheiro limpíssimo, usabilíssimo, cheirosíssimo. Nossa, tá dando até gosto agora, agora dá pra usar o banheiro, né, gente? Que delícia, eu amei essa pia de cuba, a sua proposta, né, quando eu fiz a reforma lá no banheiro, a gente lutou pra colocar uma dessa, mas a ideia não deu muito certo, e agora eu tenho. Tô louca, eu tô cheia de ideias pra transformar esse banheiro, gente, cheia, assim, na verdade eu tô cheia de ideias pra transformar a casa inteira, mas vou com calma, né, vou com calminha, quero muito colocar um papel de parede aqui, sabe? Dessa vez eu vou estender até o box, pra poder ficar bem bonito, sabe? E, nossa, muitas ideias, muitas, muitas, muitas. Só tenham paciência, fica aqui comigo, se inscreve no canal, acompanha no Instagram, que eu vou compartilhar tudo com vocês, tudo mesmo. E aqui no quarto já temos cantinhos feitos. Tô um pouquinho assustada com a cor da tinta, né, porque eu achei que ela ficou bem lilás, achei que ela ia ficar mais puxada pro cinza, sabe? Mas tá bom, gostei, achei bem interessante, achei diferente. E é que nem meu irmão falou, né, aqui ó, ela já tá mais sequinha, tá vendo? Aqui ele fez os cantinhos e já tá mais sequinha, então vai clareando mais, né? Mais, o ajudante, ajudante tá colocando jornais assim, ousados, sabe? Esse ajudante aí, estampa a bunda da mulher aí. Esse ajudante tá mal aí. E agora o que eu vou fazer, gente? Vou provar que ele tá pintando aqui. Como o quarto do Caio a gente não vai pintar... Ah, limpei a porta aqui também, aqui tava sujo, tudo sujo de maquiagem, sabe? Acho que a menina foi usar base, colocou a mão suja. Então, como aqui no quarto do Caio a gente não vai pintar agora, acho que eu já vou começar a limpar aqui, limpar a janela, né? Limpar os vidros e tal, vou limpar o chão, porque aí tudo que a gente for trazendo de coisas de cama e tal, a gente vai colocando aqui e vai entrando a bagunça tudo num lugar só, né? Porque, teoricamente, aqui no quarto do Caio vai entrar só o guarda-roupa por enquanto, porque a cama a gente ainda não comprou, né? Só vai comprar quando der. Então, por enquanto, eles vão dormir no colchão, porque a cama deles a gente doou. Mas não tem problema, né, gente? Ninguém morre de dormir no colchão, no chão, ainda mais no piso laminado, que é bem quentinho, né? A hora que Jesus preparar, a gente compra, porque eu quero o cama box baú, pra poder guardar todas as nossas bagunças, e ninguém nem vê que a gente tem bagunça espalhada. Então, acho que eu vou começar a limpar aqui o chão e... Não, primeiro eu vou limpar aqui a janela, e depois limpar o chão, e tá limpo, olha que legal. Aqui as paredes estão bem branquinhas, né? E eu queria tirar esse troço aqui, gente. Detestei esse negócio. Mas, é gesso. Então, teria que tirar com espátula, sabe? Emaçar a parede de novo. Então, não, não dá agora. Mas, futuramente, ia ser um futuro não tão distante, eu quero trocar esse papel de parede, e colocar um papel de parede mais a cara dele, né? Mais moderno, mas também... Com o tempo, né? Então, bora limpar esse quarto, deixar ele tinindo. E aí E aí Tchau Gente, olha a diferença Da parede pintada Pra parede não pintada Eu confesso pra vocês que eu tava gostando Dessa cor aqui também, mas é que nem tinha um monte de buraco Ali que nem eu mostrei pra vocês, né Então não tinha como Parece que tá lilás aí, mas fiquem tranquilos Gente, vai ficar mais clarinho E vai ficar tão lindo Imagina a minha penteadeira aqui nessa parede Imagina a minha cabeceira nova ali Hum, vai ficar um luxo, né Aguardem, aguardem, aguardem Vocês vão amar Tcharam Já temos um quarto Pintado Gente, como tá lindo Lindo, 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 lindo Esse tom Ele dá um ar de elegante Sabe? Ele vai clarear Mais, então vai sair essa coisa Meia lilás dele Mas imagina, gente, com tudo arrumadinho Tudo lindo, tô tão feliz Tão grata a Deus por tudo isso, sabe Parece um sonho, sério De verdade E é isso Nossa Tô lindo demais Lindo, lindo, lindo Imagina com a cabeceira aqui Imagina fazer As minhas fotos de cama posta Daqui pra lá, sabe Minha penteadeira aqui Tudo, nossa Ai Vou dizer uma coisa pra vocês Gente, literalmente Tem coisas que só Deus faz E isso aqui é É surreal, né Jamais imaginei Tá vivendo o que eu tô vivendo hoje De uma forma tão extraordinária E tão linda, sabe Consigo ver Deus em tudo Até numa parede pintada Ai meu irmão tirou ali pra mim As Os paflonzinhos, né O do corredor E o do quarto do Caio A gente vai manter esse, né Depois colocar uma luminária Mais a cara dele E é isso, gente Não adianta querer Né Às vezes eu fico pensando Ai, poxa Vai ter gente que vai reclamar Que o quarto do Caio É infantil Mas cara É o que eu tô vivendo hoje, né Um passo de cada vez Um Eu acho que se eu for subir Num degrau de cada vez Eu vou chegar Posso demorar um pouquinho mais Mas eu vou chegar no topo Como qualquer outra pessoa, né Às vezes você quer fazer E acontecer E daqui a pouco você não dorme mais, né Então esse é o foco principal Fazer tudo com muita calma E com muita sabedoria Mas no final dando tudo certo, sabe E é isso Bora Eu vou lavar aquilo ali E meu irmão vai começar a pintar a sala E eu vou mostrar pra vocês E aí Música 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 Bom gente, como eu vou limpar o choque agora, tá bem cardíaca, espero que resolva. Eu assisti muitos tutoriais também. A gente também assiste vídeos no YouTube para ver qual que era o produto mais indicado para laminado. Esse aqui está muito sujo. Tipo, a minha vontade era jogar um sabão e uma guche e esfregar de tão sujo que está. Mas não pode, né? Então eu comprei esse saque laminados. Vou aplicar ele puro com paninho de sentadinha no chão mesmo para ficar bem limpinho. Então, bora lá. Música 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 Menino de Deus, será que dava sujo? Olha, eu já lavei esse pano três vezes, tá? Mas ó, eu acho que ainda dá para melhorar. Mas pelo menos tirou o grosso, né? Música 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 Bom pessoal, já terminamos, terminamos não né? Meu irmão terminou de pintar aqui a sala. Tá secando ainda e tá bem ruimzinho de ver porque já tá bem escuro, tá bem nublado, fechou o tempo que vai chover. Já são quase 6 horas da tarde. Ó, ficou bem lindão. Ainda tá manchado né? Porque tá molhado. E não dá pra ter uma noção Muito da cor, porque agora tá bem escuro Então ficou bem difícil de ver Mas já tá bem diferente, né? Aí sobrou um pouquinho da tinta Acho que a gente vai pintar ali A parede do quarto da Karina Onde vai ficar a cama dela Deixa eu ver aqui Ai, ai, ó Tô tão orgulhosa desse piso Limpinho Pensa num quarto cheiroso Que cheiroso que só Ó Essa parede aqui, ó Vai ficar a cama dela Então a gente vai pintar essa aqui Vamos ver se Se a tinta vai dar, né? Bom, pessoal Eu vou pintar aqui uma parede do quarto da Karina Né? Onde vai ficar a cama dela E Tá manchadinho ainda assim, né? Tá molhado E falta fazer os cantinhos ali A parede Rosinha pra chamar de tua? É? Tá pra desfocar Fala que sim Comendo bolachinha Tá cansada, filha? Tô Tá cheia de tinta Olha isso A maluquerice É preto E é isso, gente Amanhã tem mais Vou encerrando esse vídeo por aqui Porque eu estou só Acho que nem a capa do Batman Acho que é só Eu tô só a linha que faz a capa do Batman Entendeu? Mas eu tô feliz Porque fez muita coisa, né? E é isso Vou encerrando esse vídeo E amanhã tem mais Gravarinho mais um Opa Desfocou Com todas as atualizações da casa Então se inscreve no canal Ativa o sininho E acompanha no Instagram Porque Vem novidade E muita Beijos Fui Música 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 Música